Fica que é o cara que é sujite, parça lá! Fica com as bãs que é bundes do d***, não tomei fula aí, mano aí! Tchau, mano, que não sai nem isso. Deu vamos na politica. Vamo na politica. Vamo na politica. Mãe ele dá um forço, ele vai me casar com as colegas, tem um monte de trânsito. Vamo na torta. Vamo na torta, vamo na torta. 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 Abre a cadeira. Abre a cadeira a cadeira. Abre a cadeira. Abre a cadeira. Merde eu. Asta e a marca. Abre a cadeira. Pasão Não, 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 não. Não, não, não.